Olá, boa noite! Veja os destaques do Redação TV desta quinta-feira, 27 de outubro. Corrida eleitoral acirrada, agressões físicas e verbais entre políticos, brigas entre eleitores. Como lidar com a saúde mental quando as disputas políticas e as notícias falsas são assunto do dia. O projeto quer proteger possíveis vítimas do golpe Boa Noite Cinderela. Os preparativos do canoense Reinaldo Charão para o Parapã do Chile, que começa em novembro. A competição, que é normal na reta final das eleições, tem cada vez mais aumentado e gerado até mesmo embates físicos. Em pouco menos de uma semana, dois casos de violência foram registrados em Porto Alegre. Uma briga por motivação política ocorreu entre parlamentares na sexta-feira passada. A agressão aconteceu no centro de Porto Alegre, no Largo Glênio Pérez. O vereador Leonel Rade, do PT, levou socos do colega Alexandre Bobadra, do PL. O vídeo mostra puxões e até uma cadeirada durante o confronto. Segundo Rade, a briga começou quando ele denunciou o crime eleitoral na campanha de Bobadra. Já Bobadra alega que reagiu após a barraca de campanha ter sido invadida. Os dois prestaram depoimento no Palácio da Polícia e a Comissão de Ética da Câmara de Vereadores vai analisar o caso. Outro confronto também aconteceu no último sábado, na Praça da Incol. Após um protesto público contra o racismo, houve uma confusão entre manifestantes. Um homem foi agredido com uma cadeira de praia e a Brigada Militar teve que intervir. Que pena tudo isso, né? E você, nesse período de campanha eleitoral, já se desentendeu com alguém? Pois é, muitos conflitos sobre política e o clima de competição ultrapassam os espaços de debate dos candidatos e chegam ao nosso dia a dia. Mas nem sempre a gente consegue lidar com as emoções desconfortáveis, como a frustração, o ódio, a raiva e a ansiedade. Elas podem surgir nesse momento e se intensificar até mesmo após o resultado do pleito. A gente vai falar mais sobre o impacto das eleições na nossa saúde mental com a psicóloga Eliana Bortolom. Eliana, para a gente começar entendendo, né? Você avalia, sim, que essa polarização desse momento de segundo turno, ela realmente contribui para situações como essas que a gente tem visto? Bem-vinda ao Redação TVA. Sim, né? Boa noite, Fernanda. Sim, é importante que a gente possa pensar. Sempre que a gente está em lados opostos, a gente acaba brigando para defender, cada um briga para defender o seu, né? Mas nós estamos vivendo um tempo de uma polarização atípica ainda, onde a gente tem o que vocês anunciaram aí das notícias não verdadeiras, né? Do que a gente vai vivendo e vai percebendo como isso também influencia para que a gente... Não estamos disputando uma ideia de um favor ou contra apenas, né? Nós estamos em tempos de intolerância. Essa intolerância que a gente vai vendo acontecer ao ponto de que eu me sinta podendo agredir fisicamente alguém que pensa diferente de mim ou que tem uma vida diferente da minha, é muito difícil de que a gente possa superar isso apenas no fim do processo eleitoral, né? O processo eleitoral, ele é a gota d'água de uma sociedade que tem cada vez mais dificuldade de lidar com o diverso, com o diferente, com aquilo que é atípico ou com aquilo que é não esperado. Então, a gente vive tempos de ódio e esses tempos de ódio nos colocam nessas situações onde a gente chega a duvidar, a crer, né? É muito difícil a gente entender que nós estamos em 2022 e que a gente ainda precisa se agredir fisicamente porque a gente não concorda com a ideia do outro. Então, acho que nós estamos para além do campo das ideias, não é só uma questão de debate de ideias, e sim um debate de um tempo de ódio, como a gente tem visto, e esse tempo tem nos afetado. É um mal-estar geral, ele está para além da discussão de quem que a gente apoia, de quem que a gente vota. Ela está tomando conta das relações de trabalho, das relações afetivas, das relações familiares. Fica muito difícil nesses dias e nesses últimos dias ainda mais. A gente fica, às vezes, até com um pouco de receio, né? De para onde pode sair o assunto, né? E o que as pessoas possam nos dizer no dia a dia mesmo, né? E como é que a gente pode conduzir, assim, por exemplo, um confronto, às vezes, com um familiar ou um vizinho, né? Pessoas com quem a gente divide espaços comuns. Como é que a gente pode, assim, conduzir, né? Para tentar reduzir esses embates? Esses são realmente os mais complexos, porque atravessa, então, a relação e o conteúdo, vamos dizer assim, do debate, ele está atravessado também pela relação afetiva que a gente tem. Então, essa pessoa mesmo que eu esteja discordando nesse momento, que a gente esteja em lados opostos do processo eleitoral, são pessoas com quem a gente tem relações afetivas, relações de convívio e até de divisão, como tu diz muito bem, assim, de espaços. Então, acho que se a gente puder, em nome dessa relação, né? Em nome desse convívio, puder evitar que a gente possa discutir, talvez, esse tema que tem nos acirrado tanto, talvez seja um caminho, né? Tomar distância, tomar um pouco de calmação. Lembrando que essa pessoa é a parte das ideias. É, com certeza, né? A gente sabe que democracia tem tudo a ver com ideias, né? Com discussão, mas não com violência, né? Isso que a gente não quer em nenhum momento e, especialmente, para a gente exercer a democracia, né? Esse momento do voto, que é tão importante. E, assim, que dicas que você dá, assim, daqui a pouco deixar aquele grupo de mensagens, né? Se a pessoa vê que ali o clima está ficando pesado. Que dicas que você pode dar também para quem está sentindo, assim, uma ansiedade com relação aos resultados, né? Ao caminho das eleições. Acho que essas eleições vão deixar um trabalho para a gente posterior, né? Nós não vamos conseguir concluir tudo no domingo. Nós vamos ter uma parcela, que é o resultado da eleição, né? E a gente tem brigado tanto, porque nós estamos, de fato, brigando por esse espaço democrático, né? Como tu vai dizendo. A democracia, na sua natureza, ela dá trabalho, porque a gente precisa colher aquilo que é diferente. Quando a gente não está podendo fazer isso, quando a gente não está podendo exercer esse princípio cidadão que está entre nós. E que, entre nós, podem ter pessoas que namoram diferente, que torcem para times diferentes e que votam diferentes. Isso é motivo para que eu tenha que agredir essa pessoa, para que eu tenha que violentar essa pessoa. Então, é melhor que eu não fique ali, né? E esses grandes grupos, esses espaços coletivos, onde a gente não está no mesmo tempo. Eu tenho pensado muito sobre o grupo do WhatsApp, no sentido de que, quando eu escrevo algo, eu estou num lugar, num tempo da vida, estou fazendo alguma coisa que me leva a postar alguma coisa num grupo. Quem está lendo, talvez, não vai estar no mesmo tempo que eu, na mesma ideia que eu. Então, quando eu leio aquilo que eu recebo no grupo, eu não estou no mesmo espírito de quem escreveu. Isso, só isso, já nos coloca numa diferença, numa diversidade, em que a gente precisa entender. Então, quando alguém, às vezes, me responde meio atravessado, quando alguém, às vezes, me responde a algo que não estou esperando, é importante que eu possa pensar, o que será que ele pensou? O que será que ele leu? E se eu não consigo tolerar as diferenças, se eu não consigo tolerar esse espaço, é melhor que eu saia. Respeitar realmente, né, Sarah? Ou também, se eu me sinto muito não respeitada, muito não... É podendo estar ali, expressar a minha opinião, mesmo que eu tenha um esforço, que eu tenha respeitado os outros. Porque eu também não posso querer só impor a minha ideia, a minha opinião e xingar todo mundo. Então, é preciso que a gente faça o quanto está difícil para a gente, em tempos em que a gente está discutindo o quanto é importante a democracia. A democracia, ela não é só no governo, né? Ela não é só na política. A gente precisa fazer essa negociação também, né, Eliana? E que a gente possa realmente se conduzir para esse domingo aí, da forma mais pacífica possível, né? Eu agradeço demais a sua entrevista, a Eliana Bortolon, psicóloga. Muito obrigada, viu, pelas suas dicas aí e uma boa noite para você. Boa noite. A gente se vê no domingo nessa festa aí, que é a Festa do Brasil, né? E nós continuamos falando de eleições, pois tem muita gente que não compareceu no primeiro turno e ainda não justificou a ausência junto ao TRE. Preocupado por não ter votado no dia 2 de outubro, o Elisandro veio à central de atendimento ao eleitor. Eu vim me justificar que eu não tinha conseguido votar nas eleições passadas, agora que deu. Eu estava, no caso, no litoral, né, e lá eu pensei que era para cá para votar em Porto Alegre, mas terminei votando, terminei não conseguindo votar em Porto Alegre, no caso, né? Mas não tem motivo de pressa para justificar o voto. Quem não votou no primeiro turno pode e deve votar no segundo turno sem preocupação nenhuma. Deixa para regularizar essa situação depois do dia 8 de novembro. Aí ela vai ou pagar a multa ou ela vai justificar. Para justificar, ela tem o prazo de 60 dias depois do pleito. Então pode fazer com calma, não precisa vir aqui no dia seguinte e nem entrar no site no dia seguinte, porque ainda fica muito congestionado. A justificativa após o dia da eleição é feita quando o eleitor tem algum documento para comprovar a falta, como um atestado médico. Ela pode ser registrada no site do TSE ou no aplicativo e-título até 60 dias após a data do pleito. Se não há comprovante, o eleitor deve pagar uma multa. Pessoas que estiveram fora do país podem fazer a justificativa no retorno apresentando as passagens. Já imaginou um copo que pode identificar a presença de drogas? Pois um projeto de estudantes de Gravataí apresentado em uma feira de ciências quer ajudar vítimas do golpe Boa Noite Cinderela, aquele em que uma droga é colocada na bebida para desorientar uma possível vítima. E olha que bacana, essa inovação nasceu em uma aula de matemática. O cálculo de juros era uma das matérias, mas a escola SESI Albino Marques Gomes de Gravataí trabalha de forma interdisciplinar, com foco na inovação, com responsabilidade social. Assim, para criar a startup que projetaram, as duas Giovanas, a Nathalie e a Nicole, tiveram que sair da sala de matemática para o laboratório de química. Espera aí que a professora Aline explica o trabalho. Eles elencam o que precisa, então, para ter uma empresa. Ah, eu não tenho esse dinheiro para abrir empresa, então eles precisam solicitar um empréstimo. A gente cria um banco para eles solicitarem um empréstimo. As meninas, no caso do copo, ali, toda a pesquisa inicial foi feita na aula de matemática, até que chega um momento que eu, matemática, não vou conseguir mais ajudar. E aí, então, eles vão em busca dos professores que vão conseguir dar continuidade, que no caso das meninas foi o professor de química, né? É que as gurias projetam um copo que pode identificar a presença da droga GHB, o Boa Noite Cinderela, quando alguém mal intencionado, em uma balada, por exemplo, batizar a bebida. Normalmente, a vítima está na festa com a sua bebida alcoólica, não percebe, alguém chega perto e só bota o GHB ali, o Boa Noite Cinderela, como é conhecido. E, às vezes, a vítima nem percebe, né? E ela só vai perceber, às vezes, depois do acontecido, porque é uma droga que causa muita sonolência, ânsia de vômito e também a perda de memória, né? Eu acho que isso é a pior coisa, querendo ou não, né? Porque tu está vulnerável ali e tu não lembra o que aconteceu. Então, tu não sabe a que ponto a pessoa chegou e tu não tem como se opor a isso. Ela age ali em torno de 20, 30 minutos, a pessoa já está com os efeitos, né? E ela sai do corpo muito rápido também. Então, depois de duas horas, tu não tem mais nenhum sinal do GHB no teu corpo. Nosso foco é como se fosse criar um alerta, né? A bebida vai estar ali, vai chegar a droga e ele vai reagir e vai criar um alerta para a pessoa que está usando o copo. Então, não vai ser um alerta grande que todo mundo na volta consiga ver. É só para a pessoa que esteja usando o copo, esteja consciente que tem uma droga ali e que essa droga pode levá-la para o mau caminho e pode prejudicá-la em algum momento. Elas prepararam uma simulação com outros produtos químicos para ilustrar o que aconteceria, não com o líquido, mas com a coloração do fundo do copo. E aqui, por exemplo, seria a bebida com o GHB. Aqui seria o copo que teria apenas a bebida sem a droga e sem nada. E aqui seria o reagente colorimétrico no qual a gente está procurando. Então, quando o reagente entrar em contato com a bebida sem nada, no caso, a base do copo, não vai acontecer nada. Mas quando entrar em contato com o que tem o GHB, vai mudar de cor. Essa questão colorimétrica que aconteceu aqui vai acontecer na base do nosso copo. A gente pretende que o nosso copo seja de prolipropileno, que é um plástico mais sustentável. E na base do nosso copo, esteja um reagente colorimétrico no qual a gente está passando por fase de pesquisa ainda. Que quando o GHB, a droga que a gente está pesquisando também, entrar em contato com a base do copo, ela vai mudar de cor para uma cor bem chamativa para alertar a vítima que tem algo de errado ali. E lembra que as gurias vieram parar aqui no laboratório porque precisaram de ajuda? Pois agora, para a nova fase, além da pesquisa teórica, elas também vão em busca de parceiros para desenvolver esse reagente. Um dos maiores desafios que a gente está enfrentando no momento é realmente achar um reagente que faça o que a gente queira sem intoxicar a pessoa que está usando o copo. Por isso, a gente está pesquisando bastante sobre isso, vendo possibilidades de colaboração com outros laboratórios. e para a prosperidade, a gente pretende realmente fabricar esse copo e que ele tenha funcionalidade. Surgiu com a ideia de montar uma startup, então a gente pretende continuar com essa proposta que veio pela área de matemática. É a escola fomentando conhecimentos, planos de futuros negócios com envolvimento e responsabilidade social. Muito interessante, né, as gurias na ciência. E na Semana do Lixo Zero, o Departamento Municipal de Limpeza Urbana da Capital, o DMLU, realiza ações educativas. Hoje foi a vez do Centro Histórico. Somente 50 toneladas de material reciclável chegam às unidades por dia. A quantidade poderia ser cinco vezes maior. Os educadores ambientais explicam que um dos motivos é o descarte em local errado. Os containers só poderiam receber material orgânico, mas muitos objetos que poderiam ser transformados vão parar ali. É importante entender as diferenças e saber que boa parte deles são usados no dia a dia. A garrafa PET, né, a gente coloca no recipiente do reciclado. A gente tem outro aqui, ó, essas bandejinhas de isopor aqui também, tá, reciclado também. A gente tem um exemplo aqui, ó, que o pessoal do resíduo da parte do banheiro, né, que o pessoal costuma muitas vezes botar isso dentro do resíduo junto com o papel higiênico. Isso aqui é considerado reciclado, tá. Tem outros exemplos, o pote do shampoo, né, a embalagem do sabonete, isso tudo é reciclado. O papel toalha, o guardanapo de boca e o papel higiênico são materiais considerados orgânicos, tá. A gente tem outros exemplos aqui, a esponja da louça, né, isso aqui também é considerado um rejeito que vai para o aterro sanitário também. E 60 milhões de reais vão ser investidos em obras de infraestrutura viária em Porto Alegre. O anúncio foi feito hoje pela Prefeitura. Na solenidade, foi assinado o contrato de financiamento com o Banco do Brasil. Serão recuperadas 22 vias da capital, a maior parte nas zonas norte e leste. Entre as de maior movimentação estão as avenidas Assis Brasil, Sertório e Plínio Brasil Milano. As obras de recuperação da estrutura têm como objetivo dar maior vida útil às ruas e avenidas. A intenção é que os trechos revitalizados não precisem de reforma por aproximadamente 15 anos. A licitação será lançada em novembro e a previsão de começo das obras é no início de 2023. Usuários de serviços públicos vão ter um novo local para atendimento. É que hoje ocorreu a inauguração da nova unidade do Tudo Fácil, lá na zona norte de Porto Alegre. Situado no terceiro andar do Bourbon Shopping Valig, o espaço vai oferecer 50 serviços presenciais, como DETRAN, FGTAS, INSS, IP e PROCON. Também foram montados terminais de autoatendimento, onde a população poderá acessar mais de 500 serviços digitais do governo estadual. A abertura para o público começa amanhã. O horário de funcionamento vai ser de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 8 da noite, e aos sábados, das 10 da manhã às 2 da tarde. Depois do intervalo, tem a previsão do tempo e as notícias do esporte. São 6 horas e 50 minutos. A noite começa com o céu limpo em Porto Alegre. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, faz 24 graus. Estamos de volta com a previsão do tempo. A semana termina com sol e calor no estado. Confira no mapa. Em quase todas as áreas, um dia de sol e poucas nuvens. Nas fronteiras com Uruguai e Argentina, céu aberto. As temperaturas voltam a subir um pouco. No noroeste, devem passar dos 30 graus. Em Porto Alegre, mínima de 15, máxima de 29. Variação de 13 a 28 em Rio Grande. Em Carazinho, os termômetros vão de 12 a 27 graus. Agora vamos falar de esporte. São apenas 5 anos praticando a modalidade e o canoense Reinaldo Charão já coleciona títulos. Resultados que levam um atleta da Seleção Brasileira Paralímpica de tiro com arco cada vez mais longe. Em novembro, ele vai estar no Parapã do Chile. Persistência, foco e uma boa dose de concentração, de equilíbrio. Depois que a gente aprende tudo no arco, a técnica, ter um equipamento adequado, bom, o resto tudo é mente dele. Fala aí o atleta da Seleção Paralímpica de tiro com arco. Depois do primeiro mundial neste ano, de olho no Parapã do Chile em novembro. Atual bicampeão brasileiro e vice-campeão indoor das Américas em 2021 no arco composto paralímpico. E aqui no estado, Reinaldo Charão é tetra-campeão no indoor e busca o bi até o final do ano nas etapas do outdoor. Detalhe, no Rio Grande do Sul não tem campeonato paralímpico. Se tivesse, seria só eu, então não tem graça, né? Então acabo disputando com as demais pessoas que não têm deficiência, né? E o bacana disso tudo é que mesmo tu tendo uma deficiência com os demais, tu ainda pode ser campeão, ganhar, né? Então isso é legal, né? O tiro com arco é muito democrático. Democrático mesmo. Desde as primeiras competições paralímpicas no mundo, diferente de outros, o esporte sempre incluiu as mulheres. Até porque a técnica vem antes da força. No arco composto a gente tem uma alça de mira que a gente chama de pipe e a gente usa também uma lente de aproximação, né? No caso, uma lente de 2, 4, 6 e 8 vezes, né? E aqui a gente usa sempre um gatilho, né? Para poder puxar a corda, né? Porque ela é necessária. Usa o estabilizador também que é para dar uma condição de estabilidade no arco porque sem eles o arco ficaria muito leve então precisa colocar algum peso para poder estabilizar, compensar, né? A qualificatória a gente faz 72 tiros então são o máximo 720 pontos se acertar tudo no 10, né? Eu hoje cheguei próximo do 680 que é uma pontuação bastante boa. E olha que para o Reinaldo essa história começou só há 5 anos aos 40 de idade. Está naquela fase sedentária em casa, né? Não sabe o que fazer, né? Aí te apaixona por um esporte como esse aqui, né? E qual é o fator do alto rendimento? Te obriga a treinar mais. Por exemplo, eu faço 3, 4, até 5 treinos por semana. Então isso me obriga a fazer um tipo de exercício físico, né? E o tiro com arco tem muito de exercício mental também. Isso tudo melhora significativamente a tua qualidade de vida. 50 metros separam Reinaldo e a flecha do alvo. A mais de 350 quilômetros por hora a flecha chega num piscar de olhos. Já o atleta que treina sozinho no campo de areia precisa suar para contar os pontos. Pesado porque a gente espera grandes resultados e agora estou indo para o Panamericano no Chile, né? Então quanto melhor a condição de treinamento isso vai refletir nos resultados também, né? Hoje aqui é um local que a gente está buscando adequar, né? Junto com a Prefeitura Municipal de Canoas a gente está tentando conseguir excedência do espaço para depois garantir a acessibilidade que é necessária. Fui campeão de dois campeonatos brasileiros agora e participando agora dos campeonatos internacionais vai ser uma outra fase em que a gente vai poder crescer cada vez mais. As competições estão cada vez mais acirradas e isso é bom porque quanto mais atletas a gente tiver na linha de tiro e com melhor qualidade de tiro isso faz com que a gente avance mais, né? Pois a recente carreira do Renaldo que está só começando também motiva para novos desafios. O alvo agora é divulgar o esporte e incentivar novos atletas. Eu apresento a RS para desporto no Campeonato Gaúcho Brasileiro dos guerreiros do tiro com arco inclusive a Confederação Brasileira do Tiro com Arco está enviando material para a gente um upgrade nesse projeto para ter mais pessoas com deficiência jovens, crianças com deficiência iniciando o tiro com arco e aqui em Canoas também a gente tem um outro projeto que é o Dispara Canoas onde a gente quer trazer a gurizada do ambiente escolar para experimentar o tiro com arco e dentre esses começar a selecionar também quem possa entrar nos campeonatos brasileiros escolar e quem sabe até em outros campeonatos. E na noite de quarta-feira o Passo Fundo venceu o Pelotas agora precisa de um empate para garantir vaga na decisão. O centroavante Michel na cobrança de um pênalti aos 43 minutos do segundo tempo garantiu a vitória do Galo do Planalto na Boca do Lobo. O time da casa atuou grande parte da segunda etapa com um jogador a menos. Jonathan Lima foi expulso aos 10 minutos por falta dura em Matheus Lagoa. Os dois times voltam a entrar em campo já neste sábado às 4 horas da tarde no Vermelhão da Serra. Um empate chega para o invicto Passo Fundo. O Pelotas precisa ganhar. Vitória por um gol de diferença leva o duelo para os pênaltis. Por mais gols garante lugar na decisão no tempo normal. Na disputa pela outra vaga da final o time de transição do Grêmio e o São Luís empataram em 1x1. O jogo aconteceu hoje à tarde no CT Helio Dourado em Eldorado do Sul. A partida de volta vai acontecer na próxima segunda-feira em Ijuí. E não deu para o tenista gaúcho Rafael Matos nas quartas de final do ATP 500 da Basileia na Suíça. O duplista Porto Alegrense e o seu parceiro o espanhol David Vega Hernández foram surpreendidos nesta quinta-feira por uma dupla vinda do qualificatório os cazaques Andrei Golubev e Alexander Nenoviazov. 2x7x0 foi o placar parciais de 7x5x6x3. E uma boa notícia para quem gosta de atividade física o Centro Estadual de Treinamento Esportivo mais conhecido como 7 vai estar aberto também nos fins de semana. A novidade começa a valer a partir deste sábado dia 29 das 7 da manhã a 1 da tarde. Um espaço multiesportivo mantido pelo governo do estado. O 7 fica na rua Gonçalves Dias número 700 no bairro Menino Deus em Porto Alegre. Nós voltamos amanhã às 6h30 da noite. E aí o Legenda por Sônia Ruberti